Fomos acionados por terceiros um acidente que ocorreu próximo ao restaurante Messias onde quando chegamos no local constatamos que tinha sido uma colisão entre dois veículos um Gol e uma van de transporte de passageiros próximo ao restaurante Messias Nesse acidente o segundo condutor do veículo, ao tentar ultrapassar a van Perdeu o controle, batendo na traseira da mesma, saindo os dois para o constamento Na van estavam cinco passageiros e mais o condutor da van Os mesmos foram transportados para o pronto-socorro